Dragon Age é uma das minhas franquias favoritas aí de todos os tempos, né? Eu sempre falo isso aqui, mas o canal começou com o Dragon Age, inclusive, né? Foi o primeiro jogo que eu decidi abordar e trazer para as pessoas na internet, né? É um jogo que eu tenho muito apreço, mas é inegável de que desde que o Dragon Age Veiguard foi anunciado, que era o Dragon, né? Ele tem cercado um pouco de polêmicas, né? Embora eu esteja achando um jogo interessante, eu tô muito curioso para ver o resultado dele, Principalmente no quesito história, personagem, que eu acho que é o que mais agrada para mim no Dragon Age O jogo vem sendo cercado de algumas polêmicas, né? O primeiro foi quando ele foi anunciado e a gente pôde ver o design do jogo Muita gente reclamou do estilo artístico que ele foi e para onde ele andou, né? Que é um estilo artístico à la Fortnite mesmo, né? E ele tá com um estilo artístico mais diferente, mais limpo, né? A pele dos personagens parece popozinho, né? De deném aí E, entretanto, agora saiu alguns previews, né? Do Veiguard e a galera tá reclamando da customização de personagens e também da proporção de alguns personagens Tá? Então vamos comentar sobre isso aqui porque são coisas um tanto... Ah... Palavras, podemos dizer Então, antes mais nada, não se esqueça, não esqueça o like, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo Bem, antes da gente entrar na questão de customização de personagens, né? A gente tem bastante pessoas reclamando Na verdade, uma pessoa observou isso e... Depois é meio impossível desver Em relação à anatomia, os personagens muito cabeçudos do Dragon Age E aí os caras como mostraram antes e um depois, né? Tipo, antes ele é assim e depois ele fica com a... Eles trataram e diminuíram a cabeça Mano, eu não consigo agora desver Quando você não tem isso daqui, você acha normal Mas depois você vê que realmente os personagens... São cabeçudos, né, cara? Eles têm uma cabeça... O Dan tá avantajado aí, né? Ele pegou aqui e colocou diversas pessoas aí Isso aqui é mais de cômico pra mim do que um problema, tá? Eu achei engraçado isso aqui Mas é algo que você não percebe Provavelmente você não percebeu E você só percebe depois que o cara faz isso aí, vai lá e diminui, né? Eu não sei se realmente, né? Eu tenho que pegar e jogar pra ver se realmente tá desproporcional Ou se cria essa ilusão depois da gente ver um antes Que os personagens parecem ser cabeçudos Mas na verdade diminuiu É tipo você colocar sua voz em 2X E depois você escutar ela em 1X, sabe? Você acha que tá estranho Tá muito esquisita Então pode ser isso, pode ser esse efeito Mas pode ser realmente um problema de anatomia Mas eu não tô conseguindo desver agora Depois que eu olho pra isso aqui, tá? É muito louco Muito engraçado ao mesmo tempo Os personagens estão muito cabeçudos Olhando desse ponto aqui, tá? Mas vamos lá Isso aqui é só uma coisa que eu queria comentar Que o pessoal tem falado, né? Que tá em relação aos personagens Mas eu quero falar sobre a customização, né? A IGN cascou elogios da customização do personagem No Dragon Age veio o guard, né? Cara, uma coisa que eu vou elogiar nessa customização aqui, né? O cabelo, tá? O cabelo eu acho que é um negócio que não tem como não elogiar O cabelo, o movimento do cabelo, mano Tá um negócio muito maneiro, tá? Vamos, antes de a gente entrar nos problemas Vamos falar do cabelinho O cabelo, deixa eu ver se mostra aqui Eu não sei se aqui mostra um outro momento Que tem uma customização que eu vi Que ele mostra mexendo assim Nossa, o movimento do cabelo, ele tá bem realista, cara Tá bem realista, tá? Enfim, o cabelo é algo que ficou bem feito pra caramba aqui Né? No Dragon Age E é algo que eu acho que merece elogios da nossa parte, né? Mas vamos aos problemas, né? Os principais problemas aqui de customização, né? Vamos lá, vamos lá Algumas pessoas estavam reclamando, tá? De você, por exemplo, poder colocar vitiligo no personagem Eu acho que dá pra você colocar espinha, né? No personagem Isso é algo que até tem no Baldur's Gate, por exemplo Né? A gente pode customizar aqui o triângulo Sente que o personagem é mais forte, mais redondinho Que cai entre nós Beleza, é isso aqui, né? Não é tão absurdo assim Né? E a gente tem outras opções de customização aqui Bem, deixa eu explicar pra vocês O que eu entendo como uma boa customização Antes da gente comentar E falar sobre a customização do Dragon Age O que pra mim seria uma boa customização? Pra mim uma boa customização Um jogo que tem uma boa customização É quando ele tem bastante opção De você tentar se fazer Ou você tentar criar um personagem Uma cópia de um personagem E você conseguir fazer Se você vai lá no jogo Você consegue geralmente Criar um personagem Sei lá, um famoso Se criar Criar um personagem de anime Que seja De uma forma que fique bem parecido É porque o jogo Ele tem uma customização boa Ele tem bons presets Ele tem boas opções de mudança Que você pode criar Então Eu não vejo nenhum problema Por exemplo Se no jogo você tem opção de Bitly Você tem opção de espinha Eu acho que falaram que tem Eu não encontrei aqui Mas falaram que tem opção De você colocar celulite no seu personagem São mais opções É mais detalhes de opção Não é um problema isso aqui Você vai colocar se você quiser Se você não quiser Você não vai precisar fazer Eu acho que quanto mais opções De customização Mais interessante vai ser o jogo Mas calma Tem um problema no Dragon Age Em relação a isso Só estou falando num geral Em relação ao que eu entendo Por customização Então sei lá Se a customização Permite você criar um personagem Que ele anda mancando Por exemplo Pô Eu acho da hora Tá caramba Pô É legal Se você é o cara que manca Você vai gostar Você vai botar me fazendo Se você quer Colocar apenas um personagem manco Tipo no No Dragon's Dog Você pode criar um personagem curvo Ali que ele anda curvo Eu acho isso legal É genial Tá então Quanto mais opções De customização você tem Legal Legal Se você acha que é Sei lá Pô Não vou colocar Bitly no meu personagem Porque eu não quero Eu não tenho Bitly Ok Beleza né Você vai criar o personagem Da sua maneira Só que tem um problema No Dragon Age É que embora ele tenha Boas opções De customização Ele tá pecando Em customizações Principalmente em proporções Dos corpos femininos Então a gente tem até mulheres Reclamando sobre isso E é aí que eu acho Que entra o problema Porque você tá tentando Colocar mais opções Mas você tá excluindo Outra opção Com medo De criar corpos femininos Talvez Mais sexualizados Não sei Acho que é essa a intenção É aí que eu acho Que mora o problema Do Dragon Age Ver o guard Que a gente vai dar uma olhada Aqui A gente vai ver um pouco melhor Sobre isso Mas uma das reclamações Que está sendo feita Aqui dos personagens É que é a opção De você poder colocar Cara É porque são vários vídeos Eu não sei se era nesse Aqui que tinha Mas são Você poder colocar Cirurgias Cicatriz de cirurgia Na região do Do peitoral Da personagem Pra que isso? Pra pessoas trans Que tiraram Removeram a mão Por exemplo Você ter aquela marca De cirurgia É uma das reclamações Que o pessoal Tá fazendo E eu até entendo Por que que acontece Qual que é a questão disso Você não necessariamente Precisa de um menu Uma opção Igual tá aqui no Dragon Age Que você marca Pum Cirurgia de operação Você não precisa disso Isso aqui Foi ali pra dar uma forçada De barra Isso aqui eu vou concordar Com o pessoal Por que? O que que acontece Né Esse quinário aqui Com o rosto liso O que que acontece Né Jogos Eu acho que o Nioh faz isso Mas eu já vi vários outros jogos Fazerem isso Quando tem uma customização interessante Que é a opção de você colocar cicatrizes Né Você pode colocar cicatriz Aonde você quer Só que o que que alguns jogos fazem? Eles te permitem você Mover a cicatriz Pra qualquer parte do corpo Do personagem Você pode geralmente Customizar o X e o Y Da cicatriz Esticar ela Ou fazer assim Enfim Com tatuagens também Se é permitido Só voltando no quinário Olha como que era o rosto Dos quinários E como que tá no Dragon Age Tão muito lisinho Né Isso que tá engraçado também Enfim Você poder mover a cicatriz Pra onde tu quer Então Se você pô É uma pessoa Que fez esse tipo de cirurgia Vamos supor Ou sei lá Você é uma mulher Que tem um cesárea Né E você quer colocar Isso no seu personagem Você quer fazer um negócio fiel 100% fiel O seu personagem Com essa opção De você pegar uma cicatriz E você mover pra onde você quer Isso tava resolvido Você não precisa necessariamente Com uma cicatriz de operação Né Então foi algo Meio que falando Ah gente Olha como aqui A gente quer incluir vocês aqui Né Mas ao mesmo tempo A gente não liga muito pra isso não Como muitas empresas fazem Né Então Esse é o problema Né Dessa questão da cicatriz Tem problema Você poder colocar uma cicatriz Aí Se você Pô Se a pessoa removeu A mama por exemplo E tal Quer colocar a cicatriz de cirurgia Né Eu tenho uma cicatriz Em qualquer lugar do corpo Você fez uma cirurgia Eu tenho uma cicatriz No tornozelo por exemplo Ah o que eu me preocupo Quando eu crio personagens Eu não coloco cicatriz No tornozelo Mas se você quer colocar Pô Você tem essa opção De você pegar a cicatriz E você colocar no seu personagem Aonde você quer Você não precisa de um menu Específico pra isso Tá Então eu acho que esse aqui Foi o problema Né Então assim Ao mesmo tempo que ela inclui isso Colocando isso Pô Você olha Beleza São várias opções De customização O vitíligo A gente entra no problema Das proporções femininas E aqui já tá até uma imagem Aqui pra gente ver Né O tamanho máximo Do glúteo Que é onde estão reclamando Esse é o tamanho máximo Que você pode criar Do popô da personagem Tá E não tô falando como homem Ah eu quero criar uma personagem Aqui com um popôzão E daí se quiser também O problema é se você Criar o personagem Que tu quer meu amigo Tá O problema é que isso Não representa a realidade Tá Não representa Cara Tem muitas mulheres Que tem O popô Muito Muito maior Que isso aqui Tá E isso aqui Entra na questão Porque a gente vê até Eu tô vendo Bastante mulheres Reclamando sobre isso Né Que não conseguisse Criar No quesito do corpo Do jeito que elas querem Talvez o jogo tá com medo De as pessoas Criarem personagens sexualizadas Aqui no jogo Eles devem tá com medo disso Né E aí eles estão Capando uma customização Que era pra ser mais livre E aí que eu acho Que é o problema Porque você Cria uma customização Ampla em um ponto E você capa do outro Aí você tá errado Meu amigo Aí eu acho Que tem um problema Aqui É Isso exclui Principalmente por exemplo Pô Pessoas latinas Cara Que pessoas latinas Geralmente tem um popô Mais avantajado Né Nos Estados Unidos também Isso fica ruim Se você tem por exemplo Um quadril muito largo Você não consegue fazer um quadril mega largo Aqui no jogo Enfim Vocês entenderam né Você não consegue Fazer proporções femininas O tamanho do Do peitoral Também né Ele vai um pouquinho mais Do que isso daqui Ele tá já em 45% Tá Também não é quase nada Não é quase nada Porque aqui ele não tá mostrando pra gente Mas se você for ver ó Isso aqui não é nada Cara Isso aqui é pro tamanho máximo Véi Isso aqui é pro tamanho máximo No Brasil Isso aqui Não é nada A gente sabe como é que é Não é nada Então assim Isso acaba excluindo Outras opções de customização E cara Eu tô vendo A maioria das personagens Né Elas parecem o corpo Às vezes Personagens de pessoas Que faz crossfit Né Que é Aquela cintura mais reta Você não consegue fazer um negócio Mais violão Se você quiser Né Ah isso é corpo irreal Isso não é corpo irreal Gente Tem muitas pessoas Que tem o corpo Margelão Um corpo mais avantajado É normal Cara É normal Tá Então assim Eu me importo Você ter opções de vitíligo Celulite Se você quiser Espinhas Que seja Né Óbvio que não Como eu falei no começo Quanto mais opções de customização Melhor O problema mora Quando você cria opções de customização De um tipo E você capa do outro Com medo Né Tentando ali um Bem um politicamente correto Isso aqui eu acho que Realmente a gente pode Entrar nesse caso É um politicamente correto Com medo de criar um corpo Muito ali Avantajado E falar Ai objetificação Blá 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 Né Sendo que você tá excluindo Mulheres que tentariam se criar também Tá Então você inclui um lado E você exclui o outro Então eu acho errado Nesse ponto eu acho Realmente errado Eu acho que Pecou e bastante Essa customização Eu espero que Talvez Essa pequena polêmica Chegue aos devs E que eles Mudem isso Até o lançamento Tá Porque É uma reclamação válida Nesse caso aqui É uma reclamação válida Né Eu acho que Ficaram com medo Aí de fazer isso Né E a galera que tá reclamando É válida Ah Eu não vou criar O personagem desse Beleza cara Mas quem vai criar Vai Não vai conseguir fazer o que ele quer Né Assim como eu acho também Inválido você reclamar Que tem vitiligo Em um jogo Que dá uma opção Sendo que você não vai utilizar Aquela opção Entretanto Eu acho que As customizações Devem ser amplas Pra vários caminhos Quanto mais ampla Melhor E no Dragon Age Isso não está acontecendo Então temos um problema Aqui Que precisa ser Olhado Pela Bior Eu não sei se vai rolar Não sei se vai mudar Mas basicamente é isso Tá E é isso A polêmica Que está rolando Em torno do Dragon Age Né Espero que seja um bom jogo Né Ele está sendo cercado Por polêmica Desde o primeiro dia Basicamente Mas espero que seja um bom jogo Cara Dragon Age Como eu falei Uma das minhas franquias favoritas E eu torço Pro Né Pro jogo não se Tentar se manchar mais Né Que está tendo esses probleminhas Com o jogo Mas é isso É É um produto caro Então é justo A gente reclamar De vários pontos dele E é isso Um grande beijo Um grande abraço Beijo para o povo Até a próxima Tchau Tchau